Hehehe, cambada! Quando o Chile sai de lá, diretamente da Terra da Rainha, nós vídeos nas veias com mais um vídeo com vocês. Final de semana, sexta-feira, vamos fechar o boteco. Agora acabou, só semana que vem. Antigamente foi uma semana bem de boa, bem tranquila, bem tranquila. Agora é 4h40 da tarde, mas o vídeo não é pra falar de semana, nem do horário, nem do frio, nem do vento, nem de manobra, nem de nada. Só pra mostrar pra vocês, negado aqui, que curte caminhão, né? Obviamente, canal sobre caminhão, vou mostrar caminhão. O... a catilanga do sobrinho do meu padrão. Ele tem uma catilanga que ele trabalha em cima dela. Lembrando a todos vocês aí, que o importante não é a catilanga, né? Não é aquilo que tá debaixo da tua bunda. É o frio motor. E se ele é top, meu amigo, vai tranquilo que, ó, é garantido. Vamos lá filmar aquele negócio lá. Que aí depois eu vou embora. Chega. Eu tô de... Eu tô de saco cheio. Pra eu mostrar pra vocês. Vamos mostrar. Olha lá a catilanga dele, ó. Essa é a catilanga do... 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 do sobrinho do meu padrão. Tipo, o cara não tem nem vergonha de andar que sei, né? Esse aí tá bonitão, ó. Placa personalizada. Luz aí em cima. Ele tem luz pra todo lado aí, ó. Tem PX. Tem as trombas, aquela grande. Isso aqui é tudo luzinho, ó. Vocês tão vendo aí, ó? Olha aí, ó. As bolinhas aqui, ó. Tudo luzinho. Então ele fica todo iluminado na frente, né? Barra de luz da Keyless aí embaixo. Barra de luz aí em cima, né? Ele tem luzinha também lá no retrovisor. Olha lá, as bolinhas lá, ó. Ah, não contei, né? FH16750. Olha os detalhes. Olha os detalhes da... 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 da menina. Roda de alumínio, aquela... Roda larga, né? Aquela pequena. Personalizado. Acho que esse aqui é o Elvis Presley, ou sei lá o que diabo que ia ser. Dois tanques. Barra de luz lateral. Dois tanques. Esse aqui vai ser daqueles grandes, né? Vamos ver se tá escrito aqui em cima. Porque geralmente eles têm uma... Bem aqui em cima aqui. Tem um lugar que eles escrevem aí a litragem dele. Esse aqui não tá aqui, né? Mas dois tanques. Um de carro, um de lá. Barra de luz na trás. Escrito FH16 lá em cima também. Olha lá que legal. Olha lá. E você ilumina tudo, viu? Essas luzes aí. Fica tudo vermelho aí atrás aí, né? Aqui tá o tanque do AD Blue. Ali também é cheio de luzinha, olha lá. Personalizado. Roda polida. Obviamente. A roda dela. Puta numa catilanga, né? Os fanaletes atrás tudo duplo, né? Duplo de cá e de lá. O balão aí da... Do compressor de ar aí também cromado. Barra de luzinha aqui atrás, aqui, ó. Praticamente esse aí de noite vira uma árvore de Natal, né? Literalmente, né? Ele vira uma árvore de Natal. E essa carreta aqui é a dele, né? Acho que ele veio usar o... Aí, ó. D.W. Bennett. Ele é o sobrinho do... Ele é o sobrinho do boss aí. Bem gay, mas... Tá top. A azulzinha lá... A parte lá de dentro lá é preta, né? Tipo, aí ficou tipo meio fumê. E... Show de bola, né? Ah, essa bola aí também, ela é uma luz aí também. É uma luz a mais, né? Fica vermelha. Aquela ali é... Vermelha, não é amarela, né? Eu gosto desse, mano. Desculpa? Eu gosto desse. Sim, é muito legal. Eu sempre usava a limpar. Eu sei. Tem muita coisa para limpar. Você vê o branco lá? Sim? Sim. O smudger, na reda da Mercedes. Sim? Isso era o seu carro. Esse é o seu carro. Mas esse é o... É o Dave... Ele fez isso. Ele a arvore. Ele fez isso. Ah, certo. Quem é esse? É o Dave's nephew? Ou não é? Dave's nephew. Darren. Darren. Como é o seu nome? Darren. Sim, é quem eu trabalhava antes. Dave. Sim, não, não. Dave disse que ele colocou ele no negócio. Who? Darren. Darren, sim. Ele não era. Ele tinha truques como o Dave, mas agora eu acho que ele só tem um pouco. Ah, certo. É muito legal. Too much money on it. Oh, this... Oh, bars everywhere, lights everywhere. Yeah, it's at $560,00, não é? Yeah, yeah. $750,00. $750,00, yeah. Yeah, $750,00. Yeah, eu was making one video because it's really, really nice. É isso aí, galera. Olha, o rapazinho tava explicando aqui que vem um aqui pra polícia aqui e tudo, né? Obviamente, o motorista não vem polícia aqui, não. E aí, de novo, aí atrás aí pra vocês. A roda aqui. Tem outro desenho aqui, ó. Filé, 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 filé. Ele paga um cara, o cara vem dar um grau nele aqui, ó. Uma ou duas vezes na semana. Você... Too rude, mate. There is a street, man, watch this. Yeah, now it's nice. It's the same, but... How are you doing? Can I see the bike? Yeah. Bom, fechar o video aqui, galera. Ele vai mostrar uma moto ali. Daí com vocês aí, FH16750. É nóis. Todo estilo inside line. Se inscrever aí no canal, deixa seu like. Compartilho o video com a galera de vocês. Esse é o filho do patrão. Vamos ver se eu compro uma motocross dele. Tem uma cross pra vender. Vamos ver se eu pego a motocross dele. E é nóis. Beijo na bunda. Até a próxima e fumo, ó.